Muito bom dia, senhores e senhores passageiros, é com muito prazer que o Comandante de Albregaria e toda a sua tripulação, em nome da Santa Era Sos, damos as boas-vindas a bordo do nosso avião da Associação 8400, em nome de Ótimo Braga, o nosso bom zero zero com destino ainda de São Miguel, terá uma duração aproximada de 20 minutos após a nossa desplazagem. Pedimos, por favor, que aperte os vossos títulos de segurança e feche a mesa à nossa frente. As cortinas das janelas devem estar abertas para a desplazagem. Em nome da Santa Era Sos, tudo faremos para vos proporcionar um voo seguro e agradável. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores, é um grande prazer que o Capitão João de Albregaria e a toda a sua criação, em nome da Santa Era Sos, com o 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 nome da Santa Era Sos. A nossa viação de São Miguel, a destino de São Miguel, vai durar cerca de 20 minutos após a sua take-off. Ainda vai se meter na pista. Ainda vai se meter na pista. Já está feste. Já está chegando para lá. Então dá esta para andar bastante. Então dá 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 para andar. E aí 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 E aí